Música Os surdos das escolas de samba Os bandes e o grado do coração Os erros das escolas de braile Esfrega os dedos de outra canção Doce de amor aos pedaços Abacaxi, canela e limão Não entra na boca o espaço O que se presta a sua função Música Vai ter que ir Vai ter que ir Os surdos das escolas de samba Os bandes e o grado do coração Os erros das escolas de braile Esfrega os dedos de outra canção Doce de amor aos pedaços Abacaxi, canela e limão Encontra na boca o espaço O que se presta a sua função Diz aí Abacaxi, canela e limão 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 Os bandes e os dedos das escolas de canto Espelam-se em mais um vivo brão E os bancos das escolas de baile Dançam até gastar o chão Um mundo sem os pés Nos tamancos Absurdo com as canelas do céu Aperto nas janelas do rio E aperto neste abraço seu Rio Vai ter que ir 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 Pra quem ir E ir Amor tum Vai ter que ir Voo Pinta No E 보 Im Com a ponta dos dedos você mexe em seus cabelos Com a ponta dos dedos você mexe na colher de chá Com a ponta dos dedos você mexe em seus brinquedos Com a ponta dos dedos você irá me negar Eu não me acostumo a tua beleza Ninguém diz poderá passar E se agora já falha a nostalgia E ao que essa hora irá chegar Se você for, por favor, demora Se você for, por favor, demora Quem mais viu fui eu que vi você Dormir no meu Quem mais viu fui eu que vi você Dormir no meu Toma aí! E os seus brinquedos, com a monta dos dedos, você irá me negar, eu não me acostumo à tua beleza. Ah, me diga que um dia esse poderá passar, e esse agora já vale a nostalgia, e algum dia essa hora irá. E o que você quer chegar? Se você for, por favor, demora! Se você for, por favor, não vá! Se você for, por favor, demora! Se você for, por favor, não vá! Quem mais viu, eu, que vi você dormir com mim? Quem mais viu, eu, que vi você dormir com mim? 1 3 4 5 4 A cena fica bom, hein?